Depois de ter uma transformação decente em um ano, eu decidi que eu queria começar a criar vídeos e documentar minha jornada pra motivar pessoas que estavam numa situação parecida comigo. Já faz em volta de um ano que eu comecei a postar conteúdo e um dos meus maiores objetivos era ser patrocinado por uma marca de suplementos. Mais 15kg depois e mais 30 mil seguidores em todas as plataformas juntas, esse objetivo pode estar sendo finalmente alcançado. Eu falei que um dos danos de uma marca muito foda, e a gente foi falando e a gente descobriu que a gente tem tipo mindset, tipo mente muito parecida, objetivos muito parecidos pra marca e como pessoa, e ele decidiu mandar uns produtos para mim. Eu vou provar e se eu gostar, talvez aí vai ter a parceria do Nanai. Os produtos chegaram apenas uns dias depois. Quando eu abri, eu vi que tinha ali 3 diferentes pré-treinos, um com 350mg de cafeína por scoop cafeína alta, o outro com 275mg e o outro com 0. O que tinha 0 tem vários produtos de pump e também pra tipo, no trópicos, para a mente ficar mais focada no treino. E os outros dois também tem isso, porém a gente tem a cafeína. E também mandaram uma creatininha pro papai. Pro treino de peito e bíceps, o que que eu fiz? Eu juntei o Realm, que é o pré-treino que não tem cafeína, e o Karma, que tem um pouco de cafeína ali. E esses juntos, dá um pump bem na hora, e um foco, e uma energia. Então eu pensei, ah, vou juntar e vamos ver no que dá. Bora pro treinão e eu falo pra vocês o que que eu achei depois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.